Olá, humanos, tudo bom? Como é que vocês estão? Já são 4 da tarde, eu estou correndo pra ir pra minha festa. Eu tô assim, ó, tremendo com uma vara verde, porque é a primeira festa que eu vou fazer, tipo, grande aqui em São Paulo. Eu já fiz, tipo, assim, festas grandes, mas quando eu era mais nova, tipo, uma festa, assim, depois que eu cresci na internet, eu vou ser a minha primeira, então eu tô assim, ó... Maravilha, tudo certo, vocês vão acompanhar tudo comigo, eu vou fazer um vlog da festa aqui. Então, acompanhem eu com essa unha do tamanho do mundo, eu não sei nem como é que eu tô conseguindo mexer, tremendo real. Tô indo lá encontrar o Helder e o Nicolas, que eles vão fazer meu cabelo, minha maquiagem, e aí vamos pra lá. Vou mostrar meu look já quando eu estiver pronta, eu vou trocar de look. Vai fazer uma vibe meio festa de 15 anos? Talvez, mas não tem problema. Tô indo pra lá e depois eu vou no Gustavo tirar foto, enfim. Venham comigo, porque hoje vai ser, ó, surto coletivo. Tamo indo. É assim que a gente tá indo fazer maquiagem, acabado. É. E aqui dentro temos os dois looks, dois sapatos. O outro tá aqui, que eu mostro de quem é. Meu primeiro look vai ser da Poster Girl, que a Gabri trouxe pra mim, e o segundo vai ser do Israel Valentim. Então... Então, vamos embora. Você viu que a gente pagou já a roupa da Gabri? Não. Tem que mandar o pitch pra ela, porque a menina comprou em euro, tá? Braba. Nós chegamos aqui no estúdio do Elby. Mamãe tá aqui sentada. Tá rolando umas produções aí já. E é isso. Eu não lembro de um gato mesmo. Tava eu aqui fazendo o meu cabelo, lindos e contentes aqui, família Feliz. Hi. Comendo o meu McDonald's de boa. Mas enfim, tava aqui de boa. Aí Ricardo, meu namorado, me liga. Perguntando... Ah, você sabe quem é Martin Garrix? Não, não. Não sei. Aí eu... Ah, um dos maiores sujeitos do mundo, né? Até onde eu sei. E aí ele falou assim, ah, não, porque a produção dele entrou em contato aqui pra ver se deixava ali na festa. Aí eu... Oi, do nada! Não sei se eu quero, não sei se eu tô afim. Aí eu... Você encontra as pessoas, ele quer botar 30? Vai 30, não tem problema. Mas é isso, estamos aqui. Fingindo costume. É. Fingindo costume que o Martin Garrix tá indo pra essa festa. É, o cara tocou no Lolo e aí cai na CFE 20. Começamos. Tá pronto pra essa festa? Gente, hoje eu vou ter que, sei lá, vou ter que beber um download energético. Tem vários, menino. Tem bebida pra 800 pessoas e são só 300. Então dá pra dar e vender, juro que tá tudo sim. Gente, estamos indo. A festa começa 8 e... 8? 8 mesmo. E a gente só chega lá 8h53. Eu atrasada na minha própria festa. Mas a maquiagem ficou... Gente, olha isso. Olha esses detalhes. Juro. Sei lá, sem comentários. O cabelo ficou assim, a mamãe tá assim, ó. Perfeita, maravilhosa. Só aquele óculos ali que tá de tona. Eu não consigo falar porque eu tô rolando. É, ela já perdeu a voz de negozir. A roupinha é essa aqui. Primeira com essa luva, babado. Poster, girlie, a finch. E enfim. Quem entregou tudo isso? Estamos indo. Elder fez a make. E a Hannah fez a minha. Perfeita. A Hannah fez a dela. E o cabelo. E o cabelo. E o cabelo. Fez o cabelo. Atrás. É todo dizizag, mas não dá pra ver. Mas enfim, estamos indo pra festa. Tô passando a bola. Gente, vim mostrar a festa pra vocês. A decoração, tudo. Vou botar o rosto de todo mundo. Mas eu vim mostrar pra vocês como é que tá. Olha que perfeição. Mas enfim. Meus F6 perfeitos. Mas enfim, continuando a minha saga. Temos Bali por aqui. Oi, gente. Aí temos o palco que tá brilhando. Aqui temos Paris 6 e a finch. Tem o museu ali, belíssima. Gente. Tá tudo. Sei lá. Não sei dizer. Daqui a pouco eu vou lá mostrar em cima. Mas é isso. Olha a minha mãe que perfeita. Mas sério. Gente. Francine é o que patrocinando, tá? Juro. Eu fui na Fran. Falei, quero entrar na festa. Ela falou, quero. Temos tudo da Fran aqui. Olha que perfeição. E aí vai ter os dois maquiadores ali que vão tá maquiando. Juro, sei lá. Não tô pronta pra isso. Gente, vou descer agora aqui, viu? Que aqui em cima é a maquiagem, ó. Agora vou descer aqui embaixo. Que é onde o furdunzinho tá rolando, a festinha, o rolê. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. acho, sim. Tudo bem. Obrigado. Change. Gente, olha o meu bonde que anda comigo o tempo todo, que tá cagando pra mim 100% agora. Dá oi, gente! Gente, o Martin Garry está vindo! Dane-se o Martin Garry está vindo! Eu vou cantar agora e eu não sei se eu tô bem pra isso. Eu vou te filmar ali, assim, ó. O dono da banana. Banan não, tá? Bananudo! Tu provou da banana, é boa? É uma delicinha! Amor, é só porque é dele? É uma mão na banana, mas no carinho! Êêêê! Que que que? É pro meio, olha que bela! É ali a raba! A raba de milhões! É sobre isso! E você, veja baby, veja baby, não leve a mal, faz um tempo que eu só penso. A raba de milhões de músicas é com a North Carolina! Não vai ficar com a menina para não falar que eu não bebi! Uhuuu! Viuuuu! 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 Maravilhosa, tá? Tome a sua! Será que eu aberto outro? Agora a Vanessa! O que é isso? E aí, isso é para o YouTube! Olá! Oi, pessoal! Diga oi! Música E é isso, gente! Estamos andando no backstage O Laguna acabou de cantar E eles estão todos ali Aquele ali é o Lipe, que vai cantar rotina comigo O que eu faço? Eu quero ver queira? Eu quero ver queira Mostra a parada pra ela aí, rapidinho Gabriel! Gabriel! Bora, Viara! Ai, eu amo meu primo, cara Tá forte, tá forte Gente, eu trouxe a Maria Eduarda E o Ricardo Ricardo, mostre sua tatuagem Ele acabou de tatuar essa A minha melhor arriga, meu homem Vem, pisanga, pisanga Olha o tamanho da minha bota Não fala da minha bota Não fala da minha bota Lando em outra fila Não precisa alunificar mais um segundo só pra gente amar Sua menor posição Dá muito tesão Me envolve negro pra viver Não prometo te esperar Coração vai se calhar E agora sempre volte Juro, Maria! Ah, você tem que ser feliz pra você vir minha vez Hãi, meu amor Eu não sei o que é! Olá! 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 Olá, chicos! Olá, chicos! Hoje vai chegar o Marquinhos! Por que não? Ele foi embora já, pô! Ele já tocou? Ele tocou já? Que isso? Então, perdi! A próxima, a próxima! A próxima vez que der prazer, eu vou te levar! Te juro é por Deus, Senhor! Vou falar, essa é a snow da minha amiga! Jura que ele tocou! Vai, tia! As mães bem! Vamos lá, Luísa Souza! Que esse jantarão! Vai, tia! Vai, tia! 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 Gente, ninguém tá querendo ir embora Estão cantando o negócio Meu primo abriu meu presente de aniversário Tá bebendo meu presente de aniversário Ninguém tá normal aqui É isso, família Ela tá rindo meu beatbox, caralho A Manuela lançou o beatbox Gente, eu cantei A Manuela cantou pra caralho no final Gente, a festa acabou Então eu e a Manuela no banheiro Não tem ninguém mais A festa 100% acabou Espero que vocês tenham gostado Amo vocês Se inscrevam no canal Amém Deixa o like Deixa eu falar Gente, o que eu fiz? É isso, gente Amém Tá tudo bem Obrigada Amo vocês Tchau